Sub-Zero CDs, o moral de Paulo Afonso Bahia é potência. Sub-Zero CDs é potência. No mano de Apple te trouxe na base certa que não entrava assinou. Ela não entrega o coração! Pra qualquer mano uma loca que se acha um novadão! Tua bat Já parou pra pensar Que é outro bate noоне X e parar Na balança e você não consegue mais parar Na balança e você não consegue comproquelar Curando, já parou pra pensar Quero atrobar, te tentando Não deixe separar Na balança e você não vai ser mais para Na balança e você não vai ser igual por lá Eu sempre adoro um pancadão Te trouxe na base, certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha o malvadão Eu sempre adoro um pancadão Te trouxe na base, certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha o malvadão Curando, já parou pra pensar Quero atrobar, tipo quando tu mexe separar Na balança e você não consegue mais para Na balança e você não consegue controlar Curando, já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe separar Na balança e você não consegue mais para Na balança e você não consegue controlar Sub-Séreo-Celês O moral de Paulo Afonso Bahiã É de bateria Meu Deus publishingму está tudo Eu acho que, eu não skal technica Eu acho que eu não sei igual Eu acho que, eu não sei, eu acho que aí Eu vou discriminar Subzero CB é potência Sei que não tem você triste naquele dia Mas olha só, o mundo hoje é putaria O dia de dia não vai cobrar ingressos Então é melhor você entrar Hoje tá a cara do sexo Eu quero ser Então sa-ta-ta-ta-ta Que não é da radar do gerente Depois que tu sa-se pra ficar contente A pica do descente A pica do sombrio Aí você sorriu, sorriu Que não sa-se pra ficar contente A pica do descente A pica do sombrio Aí você sorriu, sorriu Eu é o exaltar Eu é o exaltar Essa pica do descente Eu é o exaltar Eu é o exaltar Eu é o exaltar Vai soltar em ingresso, então é melhor você entrar Onde tá a cara do sexo, eu quero ser, eu quero ser Então sai, 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 sai Depois que tu sai, se vai ficar potente, fica potente E você sorriu, sorriu, sorriu Depois que tu sai, se vai ficar potente, fica potente E você sorriu, sorriu Dentro da evoque prata, tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada flash da fama Nós mete marcha, se faz nós se tromba, nós melhores evoada E tu faz stories, postando minhas escadas Se se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Se se faz de santa, mas não sai, 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 sai Tocando as cobaias, beat jogando na cara Na mirada flash da fama Nós mete marcha, se faz nós se tromba, nós melhores evoada E tu faz stories, postando minhas escadas Até assustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via Mas fica sabendo que tu tá solteira, curtindo a noitada com as amigas Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Quem é motel de luxo, entrando aí eu vou, que eu vou te levar Vale, trabalha, posta no Instagram, se não entregar com os meus contatos Quando eu viver o momento, muda, eu do tempo, se acorda que tu tem uma santa Aproveita e faz o favorzinho, aproveita e faz o favorzinho Enquanto o beat é do Escobar Na piroca, tu rebola lá Aproveita e faz o favorzinho, aproveita e faz o favorzinho Enquanto o beat é do Escobar Dentro da revolta Tocando as cobaias, beat jogando na cara Na mirada flash da fama Nós marcha, se faz nós se tromba, nós melhores evoada E tu faz stories, postando minhas escadas Ei, DJ Escobar Faixa preta da putaria Ele é melhor Dentro da revolta 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 Tocando as cobaias, beat jogando na cara Na mirada flash da fama Nós marcha, se faz nós se tromba, nós melhores evoada E tu faz stories, postando minhas escadas Só se faz de santa Mas eu sei que cê só fala Só se faz de santa Mas eu sei que cê só fala Só se faz de santa Tocando as cobaias, beat jogando na cara Na mirada flash da fama Nós marcha, se faz nós se tromba, nós melhores evoada E tu faz stories, postando minhas escadas Ei, DJ Escobar Sub-Zero, secreto O moral de Paulo Afonso Barro Dentro da revolta 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 Só cor, hein Só cor pra gostosa Mais revoltado que nunca Aceita, caralho Sub-Zero, secreto É potência Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fiz cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Mas se vê por aí Ai, safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Vai se ver por aí 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 Aqui o prazer é certo Se gama Eu só lamento Aqui o prazer é certo Se gama Eu só lamento É só uma botada Dando ovinho Uma botada É só uma botada Dando ovinho Uma botada Malandramente 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 A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fiz cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Vai se ver por aí Ai, safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Vai se ver por aí 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 Aqui o prazer é certo Se enganar Eu só lamento Aqui o prazer é certo Subseiros O moral de Palma Puxa o Bahia É só uma botada É só uma botada Dando ovinho Uma bocada Malandramente Malandramente Não sei o que faço A minha vida A minha vida é uma luta sem fim Me sinto no espaço Eu sinto no espaço E já não sei se vale a pena insistir Há dias na vida E a gente pensa que não vai conseguir É bem melhor deixar de tudo e fugir Em outro mundo tudo vai resolver Não creio em mais nada Já me perdi na estrada Já não procuro carinho Me acostumei na caminhada sozinho A vida toda Só pisei em espinho Já descobri que meu destino é sofrer Há dias na vida E a gente pensa que não vai conseguir E a gente pensa que não vai conseguir É bem melhor deixar de tudo e fugir Em outro mundo tudo vai conseguir Em outro mundo tudo vai resolver Não creio em mais nada Já me perdi na estrada Já não procuro carinho Me acostumei na caminhada sozinho A vida toda Só pisei em espinho Sub-0-C10 O moral de Paulo Afonso Baiano É o que eu deixo Segura meu amigo DG O homem mais restaurado Da região do pico do papagaio do Tocantins Sub-0-C10 É potência DG WC Fim 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 No escuro e no esfojo Fojo e rebolei Tirei o short Se amarro no meu decote Sabe que eu te deixo Tchau, tchau Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira Na minha pica, ela só sacode Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é da quebradeira Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira Na minha pica, ela só sacode Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é da quebradeira No escuro em nós, foge, foge, rebolei, tirei o short Se amarrou no meu decote, sabe que eu te deixo parto No escuro em nós, foge, foge, rebolei, tirei o short Se amarrou no meu decote, sabe que eu te deixo parto No escuro em nós, foge, 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 foge No escuro em nós, foge, 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 foge Subseiros, o moral de palma é sua alhanha A novinha é quebradeira, na minha pica, nossa sapote Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira, na minha pica, nossa sapote Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Sub-Zero CBS E é potência O que você está ouvindo aí? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Sub-Zero CBS é potência O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Sub-Zero CBS é potência O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Sub-Zero CBS é potência E por que não? Eu gosto da música da nova geração Tchau, tchau.